Kenzo Home Intense EDT ou Kenzo Home EDT Marine? Melhor perfume, na minha opinião, design importado de 2023, esse perfume aqui. Qual eu escolheria entre os dois? Vocês me pediram. Vocês me pediram no Instagram, me pediram aqui também no YouTube, trazer um vídeo aos dois e eu estar indicando qual a melhor opção para vocês. Vocês estão querendo me complicar, gente. Vocês estão querendo me complicar. Mas eu, como sempre, falo a verdade, eu tenho o meu preferido entre os dois. Porém, foi muito difícil estar fazendo essa escolha. Então, antes de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal, ajude esse humilde criador de conteúdo que está crescendo ainda, está chegando a 4 mil aqui ainda no YouTube. Conta com o seu like, verifica o sininho de ativação. Isso fortalece demais o criador de conteúdo. É um dos meios de sobrevivência meu também. E eu, em contra-mão disso tudo, eu falo a verdade para vocês para estar ajudando o seu bolso, principalmente. Tá bom? Então vamos lá. Bom, para deixar bem claro já de cara para vocês, se os dois perfumes eu não gostasse muito, eu nem teria os dois na minha coleção, porque virou frasco, né, gente? Como vocês estão vendo. Eu sou fã dessa linha, porque essa linha traz muito essa proposta marinha dentro do perfume. Eu amo perfume com notas marinhas, né? Notas oceânicas, notas aquáticas, ambroxan. Essa vibe toda, porque eu acho que traz uma sofisticação gigantesca para a fragrância. Uma força também. E nós estamos num país tropical, então essas notas combinam demais com notas verdes, notas solares, com notas amadeiradas. Fica fantástico a combinação. Então assim, foi muito difícil, tá, gente? É... Fazer a escolha entre eles, né? Bom, é... Esse aqui eu já tenho resenha no canal. Esse eu não sei por que que eu ainda não fiz uma resenha oficial, mas vou fazer, é, entre aças, uma resenha aqui dentro desse vídeo mesmo, desse vídeo comparativo. Vamos lá, é... Galera, esse perfume aqui é muito legal, tá? Esse perfume aqui tem melancia dentro dele, tem notas de figo, né? Folhas de figo. Então, tem sanglo também na sua base, tem notas marinhas na sua saída também. Um perfume que eu vou ser bem sincero para vocês. Tem uma pegada de uma perfumaria de nicho, tá? O Kenzo E-ROM EDT Intense. Esse perfume aqui, gente, fixa e projeta horrores, né? Horrores, tá? Projeta duas horas tranquilamente, fixa 10, 12 horas tranquilo, tá? Um perfume sensacional, delicioso para estar utilizando. Só não recomendaria ele onde estaria uma temperatura acima de 35 graus. mas de 30 graus a 34 graus, mais ou menos, vai muito bem, tá? Esse aqui eu já fiz várias desenhas, já indiquei diversas vezes para vocês, que é o Kenzo E-ROM EDT Marine. Vamos lá, vou explicar um pouquinho rápido, tá, gente? Para vocês saberem por que eu escolhi um e não o outro, né? Galera, esse perfume aqui é delicioso, também tem notas oceânicas. É um perfume entre asas mais simples, mas tem um pouco do DNA deste, né? Esse é um perfume muito intrigante, tem cheiro de amaciante, muito confortável, notas oceânicas. Fantástico esse perfume, tem cheiro de amaciante mesmo. Tem um pouco da pegada do outro, só que aqui mais confortável, mais confortável o perfume. Então, ou seja, se você não quer um perfume para chegar chegando, para causar, o Kenzo E-ROM Marine é a melhor opção. Se você quer um perfume para causar um pouquinho mais, inclusive até acho que dá para utilizar para baladas esse perfume, tá? Claro que ele não vai ser o destaque da balada, mas vai estar lá. Vai estar lá te acompanhando e não vai fazer feio, tá, gente? Pelas composições e pelas notas, eu, em particular, vou ser bem honesto, prefiro o Kenzo E-ROM EDT Intense, essa versão, tá? Já indiquei para diversas pessoas, inclusive um primo meu que comprou, gostou muito, Galera, esse perfume aqui fixa demais, tá? Você passou na sua roupa, passa para o outro dia fixação na sua roupa, tá? Então, se eu fosse, né, fazer uma escolha entre esses dois camaradas, o meu seria o Kenzo E-ROM EDT Intense, tá? Perfume bem exclusivo, tá, gente? A Kenzo, elas capricham muito na fixação, na projeção, tem uma qualidade de matéria-prima incríveis, tá? Então, vocês me pediram, eu vim, trouxe essa comparação entre um e o outro, eu amo os dois, uso bastante os dois, perante a minha coleção, pode ver que os dois tem um pouco mais de um dedo que eu já usei, então perante a minha coleção, os dois são fantásticos, amo os dois em particular, mas se eu fosse escolher, seria este aqui, tá bom? Vocês me pediram, então tá aí a comparação, tá pra vocês, falando a verdade pra vocês, fico por aqui, me acompanhe nas redes sociais, deixa o like, se inscreva no canal, verifica o sininho de notificação, e muito obrigado por assistir o vídeo, tá bom? Até a próxima!